Uma estudante que faria a prova do Enem no bloco pedagógico da Unisul foi atropelada minutos antes na rua Simeão Esmeraldino Menezes, no bairro Deon. Segundo informações de populares, faltavam seis minutos para o fechamento dos portões e ela teria atravessado a rua na faixa de pedestres correndo, quando um carro a atingiu. Ela não teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição pelo SAMU.